Música Vou tirar gel, tem que remover Remover, pode até deixar a camada bem fininha do... Música Se eu tiver que trabalhar em ponta, é fazer o mesmo jeito Eu tenho muito mais trabalho refazer essa ponta Cortar ela, lixar, colocar uma estrutura, remover gel Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri